Vamos preparar o gato aqui, vamos deixar o gato no pente. Para! Deixar o gato no pente, vamos aumentar o volume. Como é que tá o volume aí pra vocês, tá bom? Última tabela de preços do ano. Algumas motos numa promoção maravilhosa. Quer ver como é que tá? Pega a visão, segue acompanhando o vídeo aqui que vai saber o preço de bolsa. Promoção maravilhosa. Você já tá no bolsa social, Rony? Tá precisando de ajuda pra ser contemplado? Clica no primeiro link da descrição pra conhecer a máquina de contentuação. Tem um vídeo de 3 minutos lá te explicando o que se trata. Vai lá. Máquina de contemplação, hein? Se liga, se liga. Já vamos começar com o preço dela, que tá cheio aqui, ó. Pop 110i, 2024. Que tá no valor aí de 12.490. 12.490 reais é o preço. Pô, abaixou, hein? A Pop nessa mesma loja aí, naquele vídeo que a gente viu. Não tava só isso, né? Tava uns 14 mil, velho. Mas mesmo assim, 12 mil é... Pelo amor de Deus. Bi 110i, essa aqui é a carinha, hein? Sim. Tá no valor de 13.990, também sua versão aí. 2.024, modelo 2.024. Que bom, gente. Da Bi 110 a gente tá tendo todas as flores. Tá aqui pra vocês verem. A vermelha, a branca. Tem também aqui a cinza. Todas elas aqui pra você, ó. Que isso, hein? Os caras tão tendo moto a pronta entrega. E logo lá, do Delo tá aqui também aí. A Bi 125. Essa aqui é a paulada, né? É a 125. É a paulada demais, né? Na moral, não existe ronco mais bonito que o do Sete Galos. Cara, essa moto é sinistra, né? 5, claro. Todas as modelos de 12.024. Tá no valor aqui de 19.490. Que isso, velho. 19.000, velho. Dizem... Cara, mas abaixou, viu, gente? Abaixou. Vocês estão achando que o preço tá alto? Teve um vídeo que a gente viu essa mesma moto que tava 22.000, se eu não me engano. Tava 22.000 essa mesma moto que a gente viu aqui em 2023. Promoção, cara, aonde? 19.000 reais. Essa moto que já chegou a 22.000, 23.000 nessa mesma loja, viu? Escutem. Escuta o que eu tô falando. O JC das motos, quem acompanha aqui o canal já conhece. Mas pra você que tá chegando agora, lembrar pra você que você pode dar início ao seu consórcio Honda comigo de qualquer lugar do Brasil. De qualquer lugar do Brasil, só clicar aqui no link da descrição pra falar comigo no WhatsApp que a gente bota sua moto na... Cara, assim, todo respeito ao JC, né? Ele tá fazendo o trampo dele, tá vendendo o peixe dele. Mas isso agora eu tô falando com você. Que tá me assistindo. Você que tá me assistindo, caiu nesse vídeo de paraquedas. Não caia nessa conversa de consórcio, meu amigo. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado. Não faça isso. Beleza? Consórcio é um... É uma rua sem saída, é um beco sem fim. Entendeu? Não faça isso, velho. Lá ele. Tá? Não entre nisso. Procure se informar melhor, porque, cara, consórcio tá osso. E com 20 mil, você compra... Eu nem vi o preço da CG, mas com certeza já tá mais de 20 mil. Quer ver? Tá aqui, ó. CG 160 Start. Tá aí a modelo 2024 pra gente. Linda essa moto aqui, né? Olha lá, gente. Então, ela tá no valor de... Essa tá em promoção. Ela tá chegando já a 19 mil reais. Nesse momento, ela tá em promoção aqui no valor de 16.990. Ai, meu Deus. Gente, a gente tá falando da Start, cara. Da Start. Estamos falando... Lá ele, velho. Lá ele. Nossa. 19 mil, velho. Agora tá por 16 mil. 90. 16.990 é o valor que tá aí a CG 160 Start. Cara, tudo que eu tô falando aqui não é uma crítica ao JC. Ele é funcionário, beleza? Ele só tá falando o preço da... Que tá na loja, Maio. Nossa, cara. Saindo da Start aqui, partindo agora pra Fan 160. Fan 160 tá aí pra vocês também. Roda de LigaLeg, próxima da categoria da Roda de Tânia Mediária. Essa aqui também está em promoção. Tava no valor de 20.690. Nesse momento, pra quem chegar e tá comprando ela agora, vai tá no valor aí de 18.990. 18.990. Mano, a Fan... Nossa. Meu Deus. Aqui, ó. É a Titan 160. É a Titan 160. Tá aqui pra vocês. Tem as três cores dela disponível. Eu não tô vendo aqui. A acinzinha agora pra gente pra poder mostrar pra vocês. Mas temos também. E tá no valor. Versão 2024. 22.390. Meu Deus do céu. 22.390. Caraca, bicho. Nossa, velho. Nossa. Que que é isso, velho do céu? Nossa, meu pai do céu. Não, não dá, gente. Não dá. E o vídeo só foi três minutos. O vídeo tem 13. 13 minutos. Cargo agora. Cargo. Vamos ver. Mas você que quer comprar pro dia a dia, você também pode. Não é só a empresa que pode estar comprando a cargo, não. Se você quiser comprar, como pessoa física, uma cargo 160 pra você, você pode também. É só mencionar. E ela está no valor. Vamos lá. No caso da cargo, só tem uma versão ainda aqui, 2023. E ela tá no valor de 18.990. 18.990. A moto mais completa da categoria. Meu Deus. O quê? Cara, meu Deus do céu. Lembrando que se você quiser pegar uma cargo, ela... Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas não é essa moto da Honda que ela é limitada no documento e que você tem que ter o baú. Se não tiver o baú, ela já é caracterizada como outra moto. Não é isso? Eu ainda tô suportando sem chamar o gato. Entendeu? Sem chamar o gato chapado. Mas eu tenho certeza que a hora que chegar a Brose, aqui eu não vou dar conta. Eu vou ter que soltar o gato chapado aqui. Não vai ter jeito. Elite 125. Vamos lá. Vem aqui, ó. Versão. Já 2024. Ela tá no valor de 16.990. 16.990. 16.990. Loco. Que moto? É Elite? Não, deixa eu ver. Ah, tô. Ela tá no valor de 16.990. 16.990. É o valor da Elite 125. A próxima que já tá aparecendo na lista pra mim aqui, é a linha do lado, pra vocês. É a ADV. Não, essa aqui o preço é... O preço é catastrófico, gente. Presta atenção. A ADV 150. A roda ainda não lançou aí a versão 160 da ADV aqui no Brasil. Estamos aí com a versão da ADV 150. Que está no valor de 27.990. Ô, louco. 28 mil reais. Deixa eu ver isso aqui. Não, deixa eu voltar. Estamos aí com a versão da ADV 150. Que está no valor de 27.990. Então, a versão... Que está no valor de 27.990. 27 barão, bicho. Que que é isso? 28 barão, cara. Não, não, não. Que que é isso, velho? Não, eu tô incrédulo, bicho. Tá maluco. 28 barão. Nossa. Com 2024, o valor de 27.790. E aí partindo pra PCX, as três versões. Daqui a versão mais simples da PCX, a CBS. E essa daqui, a versão CBS 2024. Tá na promoção, galera. A linha PCX. Tá na promoção, porque é uma das três aqui. Você comprando ela à vista, pelo financiamento, ou até mesmo com o consórcio, você já vai estar levando ela emplacada. Então, se você está tendo uma vantagem pra poder pegar a sua PCX, você vai morrer. Outra oportunidade é o preço que ela tá. Porque essa precisa ficar mesmo aqui, ó. Joga o precinho no nosso peito. Joga. Joga o precinho. Joga o precinho, meu amigo. Chegando aí a seus 25 mil. Agora vocês vão ver o preço que elas estão aqui. Tá maluco? Vamos lá. Agora, de fato, tá o preço delas. Essa versão aqui que vocês estão vendo, ó. Ah, véi. Não morreu, véi. Cara, eu tô custando acreditar no que eu tô vendo. Não precisa, não precisa. Caramba, véi. Caramba, aquela lá não é nem ABS, bicho. Aquela lá não é nem ABS. Nossa, véi. Aquela lá não é nem ABS. Essa que vai mostrar agora é ABS. Que já vem aí, pô. A questão do sensor de presença. Na verdade... Pô, sensor de presença. Respeita. Respeita. Beleza. Respeita. Eu quero mostrar pra vocês ali, ó. Todas as versões hoje da PCX é com sensor de presença. Não tem a chave, de fato. Sensor de presença. Você vai ver o quanto que vai custar o sensor de presença. Fica vendo. Mas vamos lá. Preço dela aqui, ó. A versão ABS. Intermediária. Pago o valor de... 21.990. Então, de fato, o preço da PCX. PCX, ABS. O preço da PCX aqui. Essa aí é a X-Men. X-Men. Pô. Que isso, cara. Aquela era a CBS. Lá ele, Alain. Lá ele, ó. O ADM é o Alain. Aí, pra você ver, eu coloquei o C de ADM, Alain. Ó, já vi no seu nome aí, ó. CBS. Tá no valor aqui de 19.990. A ABS. Tá no valor de 21.990. Nossa. E a DLX. Tá no valor aqui de 22.990. Bora. Bora. Agora chegou o clímax. Agora chegou a hora da verdade, meu parceiro. CB 300 Fs. CBS e ABS. Eu julgo, pelo que eu já vi aí, eu julgo no mínimo, no mínimo, 27 mil. A CBS. Os motos que eu tenho disponível aí, se você quiser comprar, pô, aí, não tenho aqui agora pra você dar uma olhadinha. Então, eu vou pedir pra editora colocando na tela. E aí, quais são? Vou lá lá. Começando aqui, ó. CB 1000 R. Oxi. Não entendi. Deixa eu voltar aqui. Eu mostro o CB 300, falou o CB 1000. Eu pedi pra editora colocando na tela. E aí, quais são? Vou lá lá. Começando aqui, ó. CB 1000 R. CB 1000 R. Se você tiver interesse, sabe? Tá comprando ela? Tenho aí ela disponível sim. Pronto, entrega. E tá no valor de 91.990. Para, dinheiro de bala. Né? Quem não tem 91? Né? Em qual estado é os preços desse aí do vídeo? Na Bahia. A Bahia, tá, o Isis? Na Bahia. Outra aqui, meu amigo, vai ser a CB R 650 R. CB R 650 R tá no valor ali de 62.990 reais. Para. Ronda é ronda, né, pai? Vale cada centavo, entendeu? Vende tudo que você tem, compra a moto e dorme debaixo da ponte, mano. Que se lasque o mundo. É isso aí. Ele também tem a CB 500 F. CB 500 F. Essa daqui tá no valor de 47.990. É o preço da CB 500 F. 47.000. Uma moto que já saiu de linha na Europa, né? Que entrou a Hornet 500. Horrível. Horrível. Quem achou a Hornet 500 linda? Tem que ir, acho que tem que ir num oftalmologista, né? Dar uma verificada aí no grau, né? No grau da miopia, astigmatismo. Porque, porra, na moral, velho. Pra mim, as motos vão morfar na loja. Porra, mor... Pode ir, mano. Então, vamos ver, né? Aqui em Minas, essa área tá 33 mil. Tá maluco. Caro ainda, hein? Na moral, né? Qual que é a diferença? Eu vou ter que ver esse vídeo aí. Porque ele falou aqui, né? Quais são as diferenças da CB 300 F. 2024? Quais são as diferenças aí pra eleição 2024? Vai, só você colocar aqui no YouTube. Quais são as diferenças? Será que ele sabe alguma coisa que não é, não sabe? Mudou alguma coisa? Eu sei que mudou o preço, né? Porra. Agora mudou alguma coisa assim? Quais as diferenças do jeito que ele falou aí? Eu já tô pensando que teve mudança. Ninguém viu? Ninguém viu mudança? Eu não vi nada. Agora lá, ó. Preço da CB 300 F. A BS tá no valor de 29.690 reais. É o preço aí. Para. 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 Para que vale. Para. Para que vale, vai. As melhores motos é da Mamãe Honda. É. Sim. 29 mil. Canta comigo, gente. Vai, eu faço a primeira, sem só a segunda voz. Cara, meu Deus do céu, velho. Nossa. Mano, me julgue, mas eu amei a 500X. Nova. Eu teria demais. Sério, velho? Sério mesmo, Charles? Caraca. A BS, 29.690. E o preço da CBS, que tá aqui do ladinho, que é essa daqui, tá no valor pra vocês, de 28.490. 28.490. Vale, 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 vale o preço. Para, vai, para. Fala assim da Honda Honda, né, pai, meu amigo? Peça em qualquer lugar, peça na padaria, é a vantagem, né, de comprar uma Honda. Entendeu? Vai na quitanda do seu Zé, tem lá um bloco do Farol, do CB 300, ou então um painel da CB 300. E a gente viu no último vídeo aí, né, os caras pedem da versão ABS, vem a versão CBS. Mas tá valendo, pelo menos o painel chegou, né? Você não passa de 90 por hora. Não passa de 90 por hora, mas tá valendo. É? É o que vale. Isso aí. Essa loja tá lotada, hein, meu amigo? O que tá acontecendo? Não tá vendendo, não é? Louco, difícil ver uma loja da Honda assim, né? Porra. E cadê o preço da Broise aí? Não falou de preço de Broise aqui ainda, né? Bem mentes que eu diga, é verdade. Deus me livre da Honda. Pois é, cara. É o preço de Barão também. Cara, 50 barão, bicho. Tá maluco. É muito caro, né, velho? Ou é muito caro, ou eu que tô sem dinheiro. Seja ou nem assim, gente. Ai, 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 hein? Olha lá o que vocês vão falar, hein? Tem aí o preço da Broise agora. Hum, nossa. Não, peraí. Agora tô preparado. Manda no peito do pai. Manda, manda. Pode mandar. Vocês já tem uma olhadinha. 2.60, 2.024. Foi a primeira a ser lançada aí pra 2.024. E ela tá no valor. Vamos lá, cadê? Valorzinho aqui de 24.690 reais. 2.60, 2.024. Não dá. Não dá. Ah, eu vou ter que tomar um rivotril hoje, cara. Pô. Chamar o gato do Alan aqui de novo. Eu não vou nem cantar junto. Isso aqui não dá nem pra cantar junto, rapaz. Rapaz. Maluco. Mó, tinha a cara do cabrunco. Tá louco? Lá, é ele, rapaz. XRE 190. Coloca mais essa na tela aí também, editora. XRE 190. Também versão 2.024. Qualquer uma das cores dela. Qualquer uma das cores, tá? Fica à vontade, hein? Ó o preço. Caramba, velho. Olha o preço da XRE 190. Vou até voltar um pouco aqui, na moral, velho. Qualquer uma das cores dela. Tá no valor aí de 26.590, ó. 26.590. XRE 190, 2.024. Se você já decidiu qual você quer pegar, se de repente tá querendo ver um console, se não financiamento... Apai, eu tô em dúvida, viu? Você falou qual que... Se eu já decidir qual que eu quero pegar, eu tô na dúvida agora, na moral, velho. Na moral, na moralzinha mesmo. Eu tô na dúvida entre a Bross, né? E a XRE 190, né? Também, assim, é complicado, né? 28.000 não vai me fazer falta, tá ligado? 28.000, assim... Dinheiro de bala. Mas, vamos ver. Vamos ver a Saara agora, quem sabe, né? Prepara, prepara, prepara. Tá vindo. Tô sentindo. Tô sentindo, hein? Tô sentindo lá ele, lá ele. Tô sentindo nada, não, velho. Essa daqui, realmente, não vai ter nem versão 23.000, claro, só 20.000, claro. E aí, é o seguinte, eu comecei aqui pela completona. Aqui, aí, a 300 é a Saara Adventure, ADV. R$36.990,00. R$36.990,00. Nossa, caraca, bicho. R$36.990,00. R$36.990,00. É o valor da versão completona. Partindo aqui pra intermediária, a Rally. Essa que vocês estão vendo lá também. O valor de R$35.990,00. R$35.990,00. É o preço da Rally. E a mais simples aqui, a standard, ela tá no valor aqui de R$34.990,00. Então, a versão mais simples da Saara Adventure, tá no valor real de concessionária. Tá maluco, velho. Tá maluco. Tô sentindo lá ele, rapaz. Tô sentindo nada, não. Lá ele. Com esses valores, eu compro a Dominar R$160,00 e a R$200,00 juntos. Pois é, e sobra dinheiro indo pra praia. Pessoas que vão ficar criticando. Não vai não, não faça isso não. E aí eu fiz o seguinte. Eu gravei um vídeo imaginando isso não existisse em consórcio. Falei tudo o que poderia acontecer se não existisse em consórcio. E eu vou deixar esse vídeo aqui desse lado pra você dar uma olhadinha. Na verdade, não contata do consórcio. Não é possível que ele fez isso. Vou ter que ver isso aqui. Tá? Isso aqui eu vou ter que ver. Próximo vídeo aí. Louco.